Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizado, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar, né, eu quero falar então do lançamento da próxima temporada. Vai acontecer no domingo, mas já foi vazado pra gente o horário da atualização, tá? De acordo com os leakers, o período de natividade para o lançamento aí da temporada 4 vai acontecer às 3 horas da manhã no horário de Brasília do dia 18, né, que é no domingo, como eu já falei. E 7 horas da manhã, no caso, em Lisboa e em Portugal, beleza? Ou seja, vai ser muito, muito cedo, mas geralmente a atualização de temporada é nesse horário mesmo, tá ligado? Lembrando que a atualização vai começar às 3 horas da manhã, ou seja, vai ter os primeiros vazamentos e tudo mais já nesse horário, mais ou menos, né, e por volta das 3 e meia, possivelmente. Porém, né, os servidores, geralmente, quando é virado essa temporada, só ficam online algumas horas depois. O meu palpite é que eles vão ficar online somente por volta das 5, 6 horas da manhã no horário de Brasília. Isso chutando baixo, tá ligado? Porque na última temporada, se não me engano, ali, demorou bastante tempo, né, quando voltou, tipo, ainda tinha a fila de espera e tudo mais. Então, se você, né, tipo, não tem necessidade aí de ver vazamento antes da hora e tudo mais, só quer jogar mesmo a nova temporada, eu recomendo que você acorde domingo tranquilo, né, e por volta das 7 horas da manhã, 8 horas, que eu acho que os servidores vão ficar online, tipo, um pouquinho antes disso somente, né? Então, você não vai perder muita coisa, né, se você, digamos que, dormir tranquilo aí, né, tá ligado? Mas, claro, né, se você quer ficar no hype ali, né, quer ficar sabendo dos vazamentos ao vivo, vou dizer assim, né, você pode acompanhar, né, que de madrugada, claro, muita coisa vai sendo vazada, né, um pouquinho antes da hora. E, olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o lançamento de uma nova skin da série Icones, que é a do Cypher. Finalmente, mano, finalmente! É um youtuber, né, criador de conteúdo, no geral, streamer também, muito conhecido, que já streama Fortnite, já faz conteúdo há muito tempo do jogo. E a galera, né, sempre comentava porque Diabos Epic Games nunca tinha lançado uma skin da série Icones dele, e, enfim, né, finalmente vai estar sendo lançada. Ele divulgou, né, que sua skin vai ser revelada no dia 17 de setembro, ou seja, né, no último dia da temporada, que é no sábado. Ele vai revelar a skin dele, né, aí na sua live, provavelmente, mas eu acho, né, que ela só vai ser lançada mesmo aí na temporada 4, tá? Só que olhem só que interessante, de acordo com ele, A imagem teaser revela algumas cores do traje que foi trabalhado por mais de um ano, ou seja, realmente, a Epic Games já estava trabalhando nessa skin há muito tempo, né, muito tempo mesmo, talvez foi uma skin que gerou algum certo problema, talvez alguma coisa assim. A gente pode ver essa imagem, então, né, que tem as cores ali de fogo, né, vermelho ali com amarelo, embaixo, né, tem roxo, então, né, provavelmente vai ter mais ou menos essas cores aí. E olhem só, vai chegar na loja nas próximas duas semanas e haverá maneiras de obtê-la gratuitamente, tá? Ou seja, eu acho que vai ser num campeonato, né, como geralmente é, então, né, se você é fã do Cypher, né, muita gente acompanha ele, é um criador de conteúdo muito famoso, eu acho que a skin dele vai ficar bem da hora também, levando em conta já as cores que aparecem ali, tipo, a questão da máscara também no fundo ali, né, o símbolo, eu acho que vai ser uma skin muito bonita, né, inclusive, tô mostrando para vocês algumas concepts, né, que já foram feitas por usuários da comunidade, eu acho que vai ter mais ou menos esse tema aí também, que eu acho bem da hora, tá ligado, que tem esse símbolo aí dele já, enfim, né, vamos ver como é que vai ser a skin e vai ter uma forma de conseguir ela gratuitamente, né, vamos ver qual que vai ser o anúncio nas próximas semanas. E outra parada que eu quero falar aqui é que hoje completa exatamente um ano que foi lançado, então, a temporada 8 do capítulo 2, né, ontem eu falei que completou um ano do evento final da temporada 7, né, e hoje, claro, então, né, um ano da última temporada do capítulo passado. É, meus amigos, já faz um ano, então, que chegou essa temporada aí dos cubos, né, com temática do cubo ali se movendo pelo mapa, né, não só o cubo dourado, como também vários outros cubos roxos um pouco menores, né, que também tinha um cubo azul ali no mapa, né, e tudo mais. E foi uma temporada que eu sinceramente gostei, tipo, não foi uma temporada extraordinária, né, o Paz de Batalha, inclusive, né, muita gente não tinha gostado, mas eu gostei, tá ligado? Enfim, né, foi uma temporada que encerrou ali o capítulo passado, foi bem importante nesse sentido. E eu dou uma nota 7, 7 de 10, comentei uma nota também de 0 a 10 pra essa temporada que hoje já completa um ano, então, né, que chegou. O tempo passa voando, voando. Inclusive, né, eu já quero puxar esse assunto aqui, porque a temporada 8 teve uma temática do cubo, né, com certeza. E, manos, uma coisa que tá sendo bastante comentada nos últimos dias é uma teoria de um possível cubo vermelho chegando na história do jogo, né, que eu já comentei, inclusive, aqui no canal, porque apareceram algumas borboletas, né, fendas ali, né, no mapa e tudo, que indicam, né, cores de cubos que já apareceram na história do jogo, né, ou seja, fenda azul, cubo azul, fenda roxa, cubos roxos, fenda dourada, cubo dourado. Mas também tem uma outra fenda mais avermelhada. Então a galera, né, começou a se perguntar, será então, né, que vai chegar um cubo vermelho aí no futuro? E eu já fiquei pensando, manos, isso se encaixa muito bem com agora o lançamento da temporada 4, que tá muito perto do lançamento da temporada 8, né, do capítulo passado, como eu falei, né, hoje completou um ano, porque foi a temática do cubo. E a gente sabe que a Epic Games adora, digamos que essa conexão de datas, né, por exemplo, no início desse ano, voltou Torres Tortas no jogo, né, exatamente no mesmo dia que a cidade tinha sido lançada lá em 2018, né, foi exatamente 4 anos depois. A Epic gosta muito, né, de fazer essa conexão de datas, isso a gente já sabe. Então será que, tipo, como a temporada 8, né, que foi há um ano atrás, teve temática do cubo, a próxima temporada pode ter um cubo chegando também? Não tô dizendo que vai ser temática do cubo de novo, né, eu acho que não, né, porque já tem ali o tema paraíso, o tema cromo, então acho difícil que vai ser o cubo ali o tema principal, mas quem sabe, né, pode estar aparecendo sim na história do jogo. A gente sabe que o cubo também é, digamos que um personagem, né, vou dizer assim, que aparece, que pode aparecer a qualquer momento, então não duvido de nada mesmo, né, vamos ver se vai ter um cubo vermelho. Já comenta também o que você acha, se você é fã do cubo, você gosta quando ele aparece, eu sinceramente gosto muito, não sei porquê, porque é só um cubo, tá ligado, mas eu gosto, né, tipo a temporada 8, eu gostei bastante, né, a gente podia interagir com os cubos ali no mapa, eles andavam e eliminavam, né, todo mundo quando ele andava ali e tudo mais, enfim, eu gosto do cubo, né, vamos ver se isso realmente vai se tornar verdade ou não, né, um cubo vermelho com certeza ia ter uma cara ali bem maligna. E outra coisa que pode confirmar ainda mais que a Epic Games adora essa conexão de datas, é o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter, ele falou, né, que a temporada 7 do capítulo 1 foi lançada no dia 6 de dezembro de 2018, junto, né, com o lançamento do modo criativo. E ele falou, né, se a temporada 4 do capítulo 3 tiver 79 dias de duração, significa que a temporada 5 desse capítulo vai ser lançado no dia 6 de dezembro. E pode ser que nesse dia a gente vai ter, então, o lançamento do modo criativo 2.0, exatamente 4 anos depois após o lançamento do modo criativo original. Só que, manos, ele comentou isso aqui antes da gente descobrir que de fato a próxima temporada vai até o dia 6 de dezembro, tá? Já foi vazado que sim, a temporada 5 vai estar sendo lançada no dia 6 de dezembro. Então, será que a Epic Games vai lançar o modo criativo 2.0 junto com o lançamento da temporada 5? Isso ia ser muito da hora, né, porque, como eu falei, ia bater muito nessa conexão de datas 4 anos depois, exatamente, né, no mesmo dia, aí após o lançamento do modo criativo original. Então, vamos ver, né, porque a Epic Games realmente gosta muito disso, né, isso também pode indicar pra gente que o modo criativo 2.0 vai ser lançado no final do ano. De qualquer forma, né, vão ficar ligados, aí, né, que o cubo vermelho e tal, a gente não tem certeza, mas é mais uma dica, né, que a Epic Games adora esse tipo de detalhe. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né, que vai ter o lançamento da skin do Cypher, né, que é um criador muito conhecido, claro, né, que nós, que brasileiros, a gente torce, né, pra que um dia tenha algum criador BR, né, que tenha uma skin no jogo e ia ser muito da hora também. Mas, enfim, né, vai ter uma forma de conseguir skin gratuita, né, assim que for oficialmente anunciado, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!